A gente tem um papelão de cimento, um jornal de cimento, um pedido de peste, um pedido de peste, um pedido de peste. A gente tem um pedido de peste, um pedido de peste, um pedido de peste. Achei lindo! Sete pipocas. Quem fez? Está de parabéns! Olha que lindo, pessoal! Tudo de material reciclado. Olha esses três garrafos que tem. Decoração. Achei lindo isso aqui, olha. Feito com palha de coco, fusos, tipo uma canoinha virada. Vou pegar a raciocina aqui. Também tem outro aqui. Já fez a marca. Materiais reciclados. Sainha. Muito lindo, viu? Pode ficar, pessoal. Que lindo. Que lindo. Vou voltar pra lá, né? Porque eu já vim de lá, né? Eu vim de lá. Eu vim de lá, rapazão. Desde garrafinha, né? Tudo feito com material reciclado. Olha que lindo esse daqui, gente. Olha que lindo essa panelinha de peste. Muito legal esses trabalhos, esse artesanato. E material reciclado. Olha que lindo. Pra enfeitar a nossa cozinha. Muito lindo. Muito lindo. Só de parabéns.